Ei você, tudo bem? Essa aqui é uma nova forma que eu encontrei de interagir com vocês. Esses cortes que vocês estão assistindo agora são de lives que acontecem durante a semana. Então assista a esse corte aí e veja quanta informação bacana que a gente troca durante as lives. As lives acontecem nas terças e nas quintas, às 21 horas em ponto. E eu gostaria que você considerasse em se inscrever nesse canal para não perder nenhum desses conteúdos e também vir interagir com a gente. Então, bora lá? Ah, e também não se esqueçam, se você gosta de mecânica e quer aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo de duas rodas, o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Bora pro vídeo? Vamos lá, vamos aqui pro Romário Pacheco. Boa noite, Flaviano. Tenho uma Titan 150 2006. Eu gostaria de saber se tem como saber a hora certa de trocar a corrente de comando. Eu já comprei ela de segunda mão e não sei como a situação dá mesmo. É o seguinte, geralmente, Romário, a Titan, quando começa a fazer barulho na corrente de comando, que é a hora de fazer a substituição dela, tá? Você não vai ter aí um parâmetro de falar assim, ah, ela esticou tanto, eu tenho que fazer a substituição. Ela, você vai notar, tá? O barulho mudar do motor da motocicleta. Você vai sentir que tem um barulho, tipo um chocalho ali, ó, na lateral, né? Aqui, ó, do lado do magneto aqui, ó. Você vai sentir um barulho, um chocalho característico de corrente de comando, tá? Você pode até confundir o barulho como uma regulagem de válvula, mas aí você regula a válvula e nota que o barulho não para. Então, você vai direto, né, na corrente de comando, tá? E eu indico, sempre que você trocar de corrente de comando, troque também o tensor, tá? Essa peça aqui, ó. Sempre que você trocar a corrente de comando, troque o tensor também, que provavelmente ele vai estar com problema se você nunca fez essa manutenção, ou se nunca foi feita essa manutenção aí na moto que você comprou, tá bom? Então, trocou a corrente, troca o tensor também, vai ficar um serviço show de bola, tá? Um abraço aí, obrigado pela pergunta. Transcrição e Legendas Pedro Negri